E a liderança exige respeito. Fala líder, seja bem-vindo. Quero começar o vídeo de hoje pedindo pra você minhas mais sinceras desculpas. Ontem eu passei um dia de aeroporto e confesso a você que eu priorizei ficar com a minha família ontem, com os meus filhos, depois de quatro dias fora de casa. E o que é isso que eu acabei de fazer? Isso se chama respeito. Tratar todas as pessoas com a sua devida importância. E você é muito importante pra mim, você merece o meu respeito. E o que isso tem a ver com o líder 360? Todas as vezes que você se coloca num patamar de reconhecimento da sua parcela, que você falhou na sua parte, você assumir essa responsabilidade, assumir diante da sua equipe, você se torna maior, você se torna presente, você se torna um líder de verdade, que reconhece que é passível de erros. E eu sei que você é uma pessoa compreensiva e que respeito não foi me dado por você. Eu conquistei respeito com você ao longo desses 226 vídeos. No 227 aconteceu essa situação e eu sei que você vai entender porque eu conquistei esse respeito junto com você. Eu fui buscar junto com você, eu conquistei. Nós estamos com 278 inscritos nesse canal e são 278 pessoas interessadas em se desenvolver, interessadas no crescimento. E a liderança exige respeito. Ô Júnior, o que eu faço com a pessoa quando ela é arrogante, metida, sem educação, essas coisas todas? Se você quer experimentar uma pessoa, se você quiser testar o trabalho dela, você precisa fazer duas coisas. A primeira você já deve saber, quer conhecer uma pessoa, depodera ela. E se você quiser testar mais uma vez essa pessoa, coloque ela num estado de pressão, de cobrança, de exigência e você vai ver realmente como é essa pessoa. Eu pude perceber isso ao longo dessa viagem. Você acompanhou a saga do último sábado, dia 12, que a gente estava indo para Brasília. Atraso de voo, cancelamento de voo. E as pessoas perdendo a paciência com as outras pessoas, tratando as outras pessoas com ignorância. Esqueceram que não se trata somente de uma planilha de horário de voos, mas trata-se de pessoas ali do outro lado. E houve um imenso, grande desrespeito pelo ser humano. Respeitar o ser humano é você colocá-lo num estado de pressão e ver como ele se comporta. Ver como ele trata o outro ser humano. Tem uma frase que você já deve ter ouvido de algumas pessoas, ouvido de algumas empresas, grupos, enfim. Que as pessoas dizem assim, ó, respeito tem que ser conquistado. Por isso eu só respeito quem me respeita. Opa, espera um pouquinho. Essa é uma via de mão errada. Eu só vou respeitar quando a pessoa me respeitar. Até então eu vou poder desrespeitar ela, é isso? Respeito é uma coisa que você precisa constantemente exercitar. Independente de quem seja a pessoa. Você não é obrigado a amar imensamente, ser o melhor amigo da pessoa com quem você trabalha. Mas você, no mínimo, deve respeitá-la. Respeitá-la pelas suas opiniões, pelas suas crenças, pelas suas histórias de vida. Respeitar, ouvir, entender. E você pode também influenciar essa pessoa. Para encerrar o vídeo de hoje, que já está ficando um pouco longo, eu tive com um amigo esse fim de semana, meu querido amigo André Cia, e ele me trouxe um aprendizado muito grande. E o seguinte, eu quero compartilhar com você. Imagine o seguinte cenário. Você convidando uma pessoa para ir comer um churrasco na sua casa. E o que você faz? Você vai no supermercado, compra as carnes, e você vai manipular as carnes com tempero, do seu jeito, para que aquela carne fique saborosa e você receba bem o seu convidado. Faz sentido isso? Isso é manipular. E o que é persuasão? Persuasão é o contrário. É você comprar, por exemplo, carneiro, e quando você chega na sua casa, aquela pessoa não gosta de carneiro, e ela vai falar assim, não, obrigado, não como carneiro. Aí você diz, não, mas você tem que comer esse carneiro. Esse carneiro aqui, ele está com um molho de hortelã, eu fiz um molho de mostarda, ele está maravilhoso, você tem que experimentar esse carneiro, porque só eu sei fazer esse carneiro. Isso é persuadir a pessoa a fazer algo que ela não quer fazer. A liderança 360 exige respeito. E você pode manipular as situações para oferecer o melhor para a sua equipe. Persuadir-lo a fazer aquilo que ele não quer fazer, e que vai de contra os valores dele, você está sendo um líder fracassado. Se isso faz sentido, deixa seu like aqui embaixo, compartilha comigo as suas experiências sobre manipular e persuadir, respeitar as pessoas, não importa qual é o cargo profissional que ela atinge, se é acima, abaixo, ou parceiro de trabalho seu. Compartilha comigo as suas experiências. Se você não quiser deixar nos comentários desse vídeo, deixa pelo menos o seu like e manda para mim por e-mail. Aqui agora está passando o meu WhatsApp, para que você possa mandar também as suas experiências que você aprendeu aqui nesse canal do YouTube pelo WhatsApp. E eu te vejo amanhã... Eu te vejo amanhã não, eu te vejo hoje, daqui a pouco, no vídeo 229, onde nós vamos falar sobre a liderança exige altruísmo. E hoje nós vamos ter dois vídeos, e amanhã eu volto à rotina normal. Um abraço e até daqui a pouco. Um abraço e até daqui a pouco.